E apesar da dificuldade para quitar a folha de pagamento do funcionalismo, o Palácio Piratini anunciou novas medidas para estimular a permanência de brigadianos na ativa e a recontratação de policiais militares inativos. A meta é aumentar o efetivo policial. Para isso, o Palácio Piratini vai enviar à Assembleia um projeto de lei que reajusta a gratificação dos servidores aposentados que decidirem voltar ao trabalho. A proposta será encaminhada em regime de urgência. Vamos, nesse aspecto, autorizar a recontratação de até 500 policiais militares aposentados para atuar exclusivamente em escolas, no vídeo monitoramento junto com os municípios e serviço administrativo, liberando policiais militares que estão no serviço administrativo hoje para ficar no papel de trabalho na rua, no efetivo controle de toda a cidade. O governo anunciou ainda que vai liberar a concessão e renovação de abonos de permanência para os policiais militares que estão prestes a se aposentar. A medida deve beneficiar 150 trabalhadores.